Lágrima a secar e viver a vida sem medo de perder Pra tudo acontecer e ninguém entender Por quê? Não temos tempo de olhar pra trás Sabemos que os dias nunca se repetem iguais Abra janelas pra ver o sol brilhar Deixar a lágrima secar e viver a vida sem medo de perder Pra tudo acontecer e ninguém entender Por quê? A ver o sol brilhar o sol brilhar deixar a lágrima secar pra tudo acontecer pela sua rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Você está ligado na Rádio de Janeiro programa Mulher Brasileira e agora o quiz de hoje em que edição dos Jogos Olímpicos de Verão o Brasil conseguiu a melhor colocação da história pergunto não sei não ah, não é possível qual a resposta correta? letra A, Rio de Janeiro letra B, Los Angeles ou letra C, Barcelona eu quero que você participe repito a pergunta em que edição dos Jogos Olímpicos de Verão o Brasil conseguiu a melhor colocação na história do Rio de Janeiro Los Angeles ou Barcelona não sei não ou 3386-1400 eu quero que você fale e pelo WhatsApp 984867633 e a sua rádio Rio de Janeiro e você sabe que a Rádio de Janeiro tem Facebook estamos aqui com Facebook WhatsApp site mas sabia que a gente também tem perfil no Instagram canal no YouTube então procura a gente por lá ok? é isso é só digitar Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e você pode acompanhar de perto toda a nossa programação o que mais temos aqui hoje? grandes mulheres que fazem parte deste dia tem aqui duas das grandes todas além de você que deve fazer aniversário hoje tem que me falar Maria José Vilas Borja Siqueira Mesquita nasceu na Fazenda da Glória em Minas Gerais e filha de Josefina Vilas Borja Siqueira nobre e assistencialista ela nasceu em 1862 e fez muita história às vésperas da abolição ela decidiu libertar 300 escravos de suas propriedades em reconhecimento o imperador Pedro II concedeu títulos de barão e baronesa e assim ela fez um trabalho muito legal aqui no Brasil alternava o tempo entre a Fazenda da Família e Estadas na Cidade do Rio em sua residência no bairro do Flamengo alô Lucimar do bairro do Flamengo e alô também nossa querida Adriana quando estava no Rio promovia sempre eventos em sua casa e muitas pessoas compareciam enfim o trabalho dela foi muito interessante a pianista Guilmar Novaes também frequentava e também outra revolucionária republicana Bárbara Pereira de Alencar também que nasceu em Pernambuco e também fez um trabalho muito interessante aqui no Brasil também descendente de Bárbara Pereira de Alencar as escritoras Raquel de Queiroz e Eloneida Studat 9 e 8 Atenção você que deseja anunciar a sua empresa serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 aqui você será ouvido anuncie agora e aproveite os descontos entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-arroba-radioriodejaneiro.am.br estamos esperando por vocês se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba-radioriodejaneiro.am.br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorioodejaneiro.am.br muito obrigada se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba-radioriodejaneiro.am.br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo Apresentações nos dias 3, 4 e 5 de agosto Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h no Teatro Armando Gonzaga Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias 511 Marechal Hermes Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964506425 964506425 Não perca Peça teatral depois do fim Rádio Rio de Janeiro Atenção ouvinte Você que curte a Natasha Mequena Marcelo Daimon E Thiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita está no ar Um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14h No Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual será de 30 reais Mais informações no site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical De Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel Com direção geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Aroldo Mendonça E Marcelo Daimon A apresentação será no dia 5 de agosto Domingo às 17h Na Areninha Carioca Hermeto Pascoal Praça 1º de Maio Sem número em Bangu O ingresso é 60 reais a inteira A meia é 30 reais E todos que levarem um quilo de alimento não perecível Pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088-6519 Produção Ou 3463-4945 Areninha No próximo dia 1º de agosto Quarta-feira Às 4 da tarde Estreia o programa Saúde em Ação Um programa patrocinado pelo grupo Semeru Saúde A apresentação será de Ronaldo Pinheiro Saúde em Ação Abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes E eles também terão estudo da doutrina espírita E músicas Não perca 1º de agosto Quarta-feira Às 4 da tarde Programa Saúde em Ação Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio É um passo importante na nossa vida Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja Se você se inscreveu, não falte também A prova será dia 5 de agosto Para saber o local da sua prova Acesse Emsejanacional.inep.gov.br Felicidade, alegria, cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Pela sua Rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Direto da Redação Campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo Começa dia 6 no Rio Bom dia, Lujani Alvim Direto do nosso jornalismo Bom dia, Lujani Alvim Eu quero que você fale mais sobre isso Sim, vamos lá Bom dia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A Secretaria Municipal de Saúde Realiza de 6 a 31 de agosto A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo Para crianças de 1 a 4 anos Mesmo que já tenham tomado doses anteriores O objetivo é manter elevada a cobertura vacinal Contra as duas doenças No dia 18 de agosto Será realizado o dia D de mobilização A meta é imunizar 95% da população-alvo O que representa 285 mil crianças O Ministério da Saúde anunciou Que o número de casos confirmados de sarampo no país Em 2018 Chegou a 822 O balanço do último dia 18 Indica 667 ocorrências Foram registrados 5 óbitos E o estado do Amazonas lidera o número de casos O balanço foi apresentado pelo ministro Gilberto Occhi Durante o lançamento da campanha nacional de vacinação Contra o sarampo e a poliomielite A vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira Nas mais de 200 unidades de atenção primária Das 8 da manhã e 5 da tarde No dia D As unidades também estarão abertas Para vacinação até as 5 da tarde Lurane Alvim para o Mulher Brasileira Obrigada Lurane E é importante que as pessoas vacinem seus filhos Com certeza Porque não faz muito tempo Que se falou que as pessoas não estavam mais vacinando as crianças Isso é uma grande responsabilidade Exato Então tá Obrigada Até daqui a pouco 9h16 Rádio Rio de Janeiro Bom dia Mulher Brasileira Dicas da produção Com Tamires Marciano Bom dia Tamires Tudo bom? Bom dia Vânia Tudo ótimo Feliz com o mês de agosto começando? Sim Ai que maravilha Qual a dica então que já começa nesse mês de agosto aqui? O Sesc de Santa Luzia oferece no dia 2 de agosto Workshop gratuito de cultura popular e culinária nordestina O curso é voltado para estudantes e frequentadores do Sesc As aulas acontecem nos horários de 2 da tarde até às 5 O Sesc fica na rua Santa Luzia número 685 no centro Então tá bom Então vamos seguir essa dica Vamos Então tá Até amanhã Até amanhã Super beijo 9h17 Amor e paz Madrigal Alvorada Pega a cabeça e reflita O nome de Jesus E bolado na cruz E bolado na cruz Se a coragem falta Lhe faço uma oração E logo vai ouvir No peito uma voz Falando com carinho Vai logo Vai logo perceber Que num gás que ele só Ele é amor e paz E te faz a dor E você vai se abrir E você vai se abrir Para esse amor E você vai se abrir para esse amor Para a cabeça o nome de Jesus Ele é amor e feliz E a cabeça e reflita O nome de Jesus Emolado na cruz Para nos salvar Fale, fale do medo da vida Se a coragem faltar Lhe faça uma oração E logo vai ouvir No peito uma voz Falando com carinho Vai logo perceber Que nunca esteve só Ele é amor e paz E desfaz a dor E você vai se abrir Para esse amor Ele é amor e paz E desfaz a dor E você vai se abrir Para esse amor E você vai se abrir Daniela de Assis Super bom dia para você Isolina Bovil também Maíra Monteiro Muito bom ter você por aqui Tamir Jamazaki também Ana Beatriz Berling Bom dia Amo a Rádio Rio de Janeiro Vocês me acompanham 24 horas por dia E vocês me fazeram muito bem Obrigada Milene Coppe também Janete Coppe também Vem ligados na Rádio Rio de Janeiro E a Rádio Rio de Janeiro Vem ligados na Rádio Rio de Janeiro Amo a Rádio Rio de Janeiro Deus eu preciso Mais tempo aqui Meu passado não posso lembrar De agora em diante Eu quero servir E o presente viver só para amar Como é bom a gente ter Alegria para dar A esperança renascer E com Deus Com Jesus Com Jesus caminhar Eu quero somente encontrar A luz para o meu coração Errei Errei Já não vou mais errar Eu estou Lhe pedindo perdão Deus eu preciso Mais tempo aqui Meu passado não posso lembrar De agora em diante De agora em diante Eu quero servir E o presente viver só para amar Como é bom a gente ter Alegria para dar A esperança renascer E com Deus E com Deus Com Jesus Caminhar Mulher brasileira Comunicando Vânia Barbosa Estamos falando nesse mês de agosto Também de Berta Lutz Muita gente conhece Muita gente não Foi pioneira das lutas feministas No Brasil Ela nasceu em São Paulo Em agosto Em 1894 Filha de uma enfermeira inglesa M. Fowler Do cientista e pioneiro De medicina tropical Adolfo Lutz E ela completou A sua educação na Europa Porque lá ela tomou contato Com uma campanha Sufragista inglesa E em 1918 Em Paris Se licenciou em ciências Da Universidade de Sorbonne E voltou ao Brasil Através de um concurso público Como bióloga do Museu Nacional E o trabalho dela é fantástico Líder feminista e bióloga Ela atuou bastante Aqui no Brasil Participou da criação Da União Universitária Feminina Em 1929 Ingressou num curso de direito E pode participar plenamente Da vida política também Com autoridade Se graduou também Como advogada Em 1973 Enfim Se você procurar Um pouquinho Sobre a biografia de Berta Lutz Você vai se encantar com isso E vai verificar O quanto houve luta E o quanto ainda tem luta Com as mulheres Aqui no Brasil No mundo inteiro Em 1932 Também foi fundada A Liga Eleitoral Independente Do Distrito Federal E lá estava Berta Lutz Também Concorrendo pelo Partido Autonomista Foi candidata À Assembleia Nacional Constituinte E por aí vai A história é fantástica De grandes mulheres Como você também Que fazem parte Da nossa terra Você conhece bem Botafogo Pois é Tem o empreendedorismo E inovação Que vai acontecer agora Na próxima sexta-feira Lembra da Casa Firjan? Pois é Abre as portas Nessa sexta Oferecendo fóruns Cursos e mostras E esse local Também foi erguido No início do século XX Pela família Guini É um novo espaço Para você Vai ser inaugurado Às 10 da manhã Na próxima sexta-feira E fica ali Na Guilhermina Guini Em Botafogo E a ideia Na verdade É oferecer fóruns Empresariais Enfim Exposições culturais E atividades Interativas Então fique ligado A expectativa Da Casa É receber cerca De 50 mil visitantes Até dezembro 9h28 Mais recados Também aqui Pelo WhatsApp Obrigada Marcos Antônio Marinho Da Ilha do Governador Diz que é letra A A resposta do quiz A pergunta do quiz foi Em que edição Dos Jogos Olímpicos De verão O Brasil conseguiu A melhor colocação Da história Foi no Rio de Janeiro Letra A Los Angeles Letra B Eu ser Barcelona Marcos Antônio Marinho De que sabe Aqui da Ilha do Governador De que a letra A Isolda Murra do Jacaré Bom dia Super beijo pra você Super abraço Pedro Luiz de Vila Valqueri Também super beijo E abraço Rita Batista de Vila Cosmos Eu sei Que todos os dias Eu acordo Com a rádio Rio de Janeiro Deus dá um sorriso E me diz Estou te dando a chance De tentar de novo Que bom Isso é bom mesmo Obrigada Rita Batista 9122 Também mandando beijos E abraços Pro rádio Rio de Janeiro Pra todos nós Guilherme da Vila da Penha Super beijo A vida é bela E única Também acho É isso mesmo Temos que aproveitar Aqui pelo Facebook Mais gente Falando com a gente Até rimou Denise Pessanha Bom dia Bom dia Menina linda Bom dia Pra você também César Serqueira Também Bom dia Pra você também Ele é de Peruíbe Litoral Sul Paulista Que bom Temos muitos amigos Em Peruíbe Adriana Souza Bom dia Muita gente Perguntando de você Com muita saudade Super beijo Pra você Pra toda a família E é isso Eu quero que você participe 338-61400 E você pode também Escolher a música Final da nossa programação Escolhe O que você quer ouvir Peça a sua música Peça a sua música 338-61400 Ou pelo WhatsApp 984-867633 Lembrando ontem Eu falei e reforço Hoje também A nova edição Fraternos Já chegou aqui Na nossa rádio E é impressionante Como Tibúrcio Se supera A cada revista Ele fala Nessa última revista Mais nova As muitas moradas Do espírito Uma forma Que você também Ler E também Educar as crianças Com base no Evangelho Segundo o Espiritismo E você pode encomendar Pelo WhatsApp 99557-0536 930 A emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Mande sua mensagem de voz Ou texto Para a Rádio Rio de Janeiro Passando as informações do local Onde o trânsito está complicado Você poderá colaborar Ajudando o próximo Nosso WhatsApp 984-867-633 984-867-633 984-867-633 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envia mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 33 86 1422 Ou envia os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodianeiro.am.br Muito obrigada Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Denise Pessanha Bom dia, tudo bom? Beijo pra você Marisa Viecas também Super beijo pra você E agora é hora dela Nádia do Culto Vale Pelos Caminhos da Educação Bom dia, Nádia Pelos Caminhos da Educação Com Nádia do Culto Vale Olá, amigo ouvinte Que segue conosco Pelos Caminhos da Educação Nós estamos falando sobre as competências dos pais Para criarem filhos mais felizes Uma dessas situações que pode infundir essa felicidade Uma felicidade emocional é a segurança física Que os pais podem oferecer aos seus filhos Nós já vimos que desde ter a idade, desde o nascimento Essa é uma preocupação dos pais Mas muitas vezes, à medida que os filhos vão crescendo A segurança física da parte dos pais vai escorrendo por entre os dedos Porque os filhos, claro, não só desejam Mas também é necessário do ponto de vista da educação Que eles se libertem um pouco E se tornem independentes Ou pelo menos que eles possam ir aprendendo a se tornar independentes Então, manter os filhos E manter os filhos em segurança E manter os filhos em segurança nos dias de hoje Mais do que se justifica Claro, é uma tensão Os filhos fazem disso Uma leitura de amor dos pais para com eles Mas é claro que isso também tem algumas dificuldades Se nós exagerarmos na dose No entanto, esse ato de amor também repercute na intimidade psicológica Dos filhos e também dos alunos Podemos estender isso Isso significa um aumento da autoestima das crianças e jovens Porque se sentem amados Isso também se aplica aos adultos Em nossa relação com todos os nossos familiares Com os nossos cônjuges Com os nossos companheiros de trabalho, etc Porque isso contribui para a saúde física e mental E psicológica e emocional Das pessoas que estão junto de nós Tanto do ponto de vista físico Quanto mental e psicológico, como já vimos Claro que o outro lado da moeda É a preocupação excessiva Que pode sim comprometer a qualidade da relação dos pais com os filhos E pode transformá-los em seres, em criaturas, em cidadãos medrosos Exitantes e dependentes Isso às vezes pode até atingir o grau máximo de superproteção Mas qual é a reação de crianças e jovens? Vejamos um estudo desenvolvido por Barbara Morongelo e uma equipe de pesquisadores Lá na Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá O universo da pesquisa pré-adolescentes entre 7 e 12 anos E a pesquisa revelou que esses pré-adolescentes concordavam com as orientações gerais de segurança E instituídas por seus pais Mas eles não pretendiam comportar-se exatamente como os pais estão se comportando Quando eles, os filhos, crescessem Mas vamos abordar então uma outra situação muito interessante, delicada Que nós também já comentamos aqui pelos caminhos da educação A questão das mães, dos pais e dos pães Hoje nós estudamos os cuidados que tradicionalmente foram atribuídos exclusivamente Às mulheres como maternagem e paternagem Quando se trata desse fenômeno social cada vez mais disseminado Os homens, ainda hoje referidos de maneira carinhosa e respeitosa como pães Misto de pai e mãe, estão cada vez mais assumindo os cuidados Tanto de maternagem quanto de paternagem Felizmente para eles, estão descobrindo as imensas alegrias De ir ficando direta e muito pessoalmente Desses pequenos seres que enchem a vida dos adultos De felicidade, leveza, ânimo e esperança Voltamos à pesquisa de Robert Epstein e Shannon Fox Essa pesquisa revelou a esse respeito o seguinte O mundo está mudando muito e muito rapidamente E por consequência há uma mudança na cultura Quanto à percepção da capacidade de como educar crianças e educá-las Por isso, os pais hoje são vistos também como muito competentes Tanto quanto as mães para educarem seus filhos e cuidarem deles As mulheres, nessa pesquisa de Epstein e Fox As mulheres marcaram em média 79,7 pontos E eles pontuaram 78,5 Uma diferença desprezível Nós diríamos empate técnico E quanto à idade? O que revelou a pesquisa? É uma vantagem? Olha, a pesquisa apontou que quanto à idade Pais mais velhos ou que tinham mais filhos Também não apresentaram resultados significativamente melhores Ou seja, a experiência não torna automaticamente melhores Os comportamentos e as competências dos pais Para lidarem com os filhos e fazer dos filhos serem mais felizes Há ainda uma outra situação que aparentemente poderia ser uma vantagem Mas não foi diagnosticado pela pesquisa Os casados, pela segunda vez Parecem ter desempenho semelhante Ao desempenho daqueles que nunca se casaram Uma outra derrubada de, digamos assim, tabu ou expectativa A mesma coisa foi apontada com relação aos divorciados Eles se revelaram tão competentes Quanto aqueles que ainda estão ou estavam casados Mas aqui foi identificada uma outra situação Os filhos de pais divorciados Se mostraram um pouco menos felizes Do que as crianças de casais que nunca se divorciaram Há ainda outras descobertas Outras conclusões desse estudo Mas nós cuidamos disso em nosso próximo encontro amanhã Se Deus quiser, aqui Pelos Caminhos da Educação Eu sou Nádia do Couto Vale Lindo dia Grande abraço para você Até lá E agora, em dia, com a saúde Sistema, tudo bom? Alô, bom dia, doutor Marcos É ele É, Vânia Barbosa, bom dia, tudo bom? Tudo bem Um prazer recebi-lo É um prazer ser entrevistado por você A mesma emoção que eu estou tendo agora É que eu tive há muitos anos atrás Quando eu comecei com você na Rádio Rio de Janeiro Nesse grande programa Mulher Brasileira Obrigada Eu também, sou muito feliz com isso Estamos sendo muito felizes com isso Como o senhor mesmo disse Pois não Nossa Maria Rosalina, ouvinte de Engenho de Dentro Pergunta Se existe algum produto fitoterápico Alguma erva que ajuda a eliminar cravos do rosto Nem há dúvida, Maria Rosalina Nós temos diversas ervas que podem muito bem melhorar Você sabe, você pode fazer uma infusão de uma planta chamada Tansagem, tá bom? Você pode beber uma xícara de chá três vezes ao dia E fazer com pressas à noite antes de deitar O confrei, que tem um princípio ativo chamado alantoína Esse você não deve beber, mas pode fazer a massagem no seu rosto duas vezes ao dia Por que não a calêndula? Também A calêndula, você pode fazer também a massagem uma vez ao dia Passar o creme de tuia O creme de cravo da índia O creme de sapucainha Mas a Tansagem e o confrei e a calêndula Eu fui muito feliz em muitos anos Quando eu manipulava Ok? Tem mais uma pergunta dela mesma, Maria Rosalina Qual o melhor banho de ervas para curar psoríase Nas mãos e nos pés? Na verdade, nós já falamos de diversas ervas que são depurativas Que devem eliminar as toxinas do organismo Mas você pode fazer um chá do alecrim Você pode fazer um chá da cavalinha Por que não a infusão das sete sangrias? Também O fazema Da bétula A Maria Preta Também O Solano Nigro, que é a nossa Maria Preta, está entendendo? O confrei pode ser externo A Salsa Parrilha, Valerana, a Sálvia Eu tenho certeza Mas não deve deixar de procurar seu dermatologista Ah, sem dúvida A Áurea Leal Póvoa também pergunta Se há tratamentos fitoterápicos para desvio de septo Com fitoterapia, tem? Na verdade, Áurea Eu não tenho boa notícia para você Sobre fitoterapia para desvio de septo Você deve procurar um otorrino Porque o mais indicado seria uma cirurgia Essa cirurgia é rápida É sem efeitos colaterais Você sai da mesma hora Vai para casa Umas horas após a cirurgia Procure seu otorrino Que você vai ver Que você vai ser muito feliz Ok? Doutor Marcos Alzira De Duque de Caxias Pergunta Qual o melhor chá Para pedra na vesícula? Nós temos indicado Muitas vezes aí Ô Vânia A Verônica A Cássia Sim A Hera O Cipó Cabeludo As folhas ou a raiz Da bardana O açafrão Tem ajudado muito nesses casos aí Ok Pois não A Karine da Penha pergunta Se existe algum chá Que evita aparecimento de cáries nos dentes Isso existe? É Nós temos aí diversas ervas Que podem muito bem amenizar Você pode usar a estévia A guiné O pipi Tá entendendo? Sim A espirulina O joá Karine Eu Nesses casos aí Eu vou aproveitar Umas dicas Que o doutor João O doutor Antônio Grande dentista aí de Caxias Me passou Pode passar Óleo de cravo Ou com cotonete Aplicar no dente A losna O chá de cravo Fazer bochecho Noz moscada Então você vê que nós temos Muitas ervas E por que não fazer um bochecho Com o açafrão Que também vai ajudar Muito nesses casos Tá bom? A Margarida da Penha pergunta Quais são os benefícios do chá de jambolão E para que é indicado? É maravilhoso para diabetes Para tosse Aquele catarro pulmonar que você tem Com aquela tosse Prisão de ventre Hemorragias Lecorreias Então Principalmente para Hemorragias E antidiabético É muito bem indicado Tá bom? Agora a Helena de Niterói Eu já ouvi falar A Helena de Niterói faz uma pergunta Eu já ouvi falar nisso Canela de velho Isso existe? Para que serve? A canela de velho É um poderoso Antiflamatório Ele é analgésico Antioxidante Hepatoprotetor Antimicrobiano Antitumoral Que bom É ontônico É digestivo Atrose Torcicolo É dor na... Torção no pé Nossa A taxa glicêmica Eu falei É pulificador do sangue Combate radicais livres Maravilha Diarreias Gastrite Olha Vale a pena Fazer uma infusão Da canela de velho E tomar Três vezes ao dia Adicionando uma colher de sobremesa Do suco de limão O resultado Helena Vai ser maravilhoso Que coisa boa A Mônica da Vila da Penha Pergunta se há contraindicações No chá de hibisco Essa pergunta é maravilhosa É? Porque as indicações do chá de hibisco São enormes E são muito boas E pessoas que tomaram Tiveram resultados muito bons Mas A sua pergunta Não exagerar O excesso De... Se você tomar em excesso Pode causar intoxicação Ele é um poderoso diurético Por isso que as pessoas usam muito Para obesidade Como diurético Ele elimina Muito líquido Está entendendo? Sim Então você perde muito Muito potássio Para hipoteção Pressão alta Sim Então Ele pode causar tontura Enjoo Aí é complicado Você dorme menos Escurece a visão Gestantes não devem beber As pessoas Estão amamentando As pessoas grávidas Infelizmente Prejudica Infertilidade Evite Evite Deve evitar Pois ela Ela emagrece muito Em excesso Então você precisa Mônica Tomar muito cuidado Embora Traga muitos benefícios Para a saúde Como um cardoprotetor Então Ele Ele aumenta a imunidade É bom para a pele Ele tem ferro Tendo ferro Ele ajuda muito A anemia Então você Precisa ter cuidado E não se Exceder Com Hibisco Hibisco Agora a Eliana de Olari Aqui pelo Whatsapp Está perguntando Se tem algum remédio Específico para blefarite Para? Blefarite Olha Por que Por que que não Fazer Por exemplo Pegar umas pétalas de rosa Pétalas de rosa Fazer uma infusão Você pode beber E pode fazer Com pressa locais Ah que legal É Por que não As flores maravilhosas Da camomila Olha que legal A camomila Faça com pressa Duas Três vezes ao dia Você vai ver As maravilhas Os benefícios E as propriedades Para esse caso Da blefarite Tá bom? Agora a Mara de São Gonçalo Pergunta já finalizando Existe chá de casca de nozes Pocã? Isso existe? O que? Chá de casca de nozes Isso é bom? Eu não entendi a pergunta Eu não entendi a pergunta Desculpe Casca de nozes Se faz chá disso Da casca das nozes Pode fazer chá? Pode Fazer um chá E tomar três vezes ao dia E é pra que isso? Hein? Pra que que isso é? Ele é um depurativo Antioxidante Ele expulsa os radicais livres Que bom Ele te dá Mais vitalidade E aumenta a tua imunidade Ah que bom Então tá Doutor Marcos Obrigada Super beijo Super abraço Até a próxima quarta-feira Se Deus quiser Muita saúde E foi uma honra Muito grande Ser entrevistado por você Ai pra mim também Novamente Depois de tantos anos Obrigada Super beijo Amo você Um grande abraço Marcosfitoterapia Arroba gmail.com Você pode mandar sua pergunta pra lá E na próxima quarta-feira Ele responde 9h51 Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Voltamos a apresentar Mulher Brasileira E a nossa querida mulher brasileira Eliana de Olaria Ah gostou né Mandou beijo e abraço Gostou que a pergunta Foi respondida por Marcos Externo Você pode também fazer a sua pergunta Marcosfitoterapia Tudo junto Arroba gmail.com E na quarta-feira Ele responde 4562 Mandando beijo e abraço Então 6060 Fica para a próxima quarta-feira Essa pergunta Ela pergunta Se tem remédio Para atender Deve ter sim Marcia Borca Do que de Caxias Mandando beijos Julho indo embora Agosto chegando Que nos traga saúde Paz e alegria É também Desejo isso pra você Rejane de Higienópolis Mandando beijos e abraços também E aí na próxima quarta-feira Ele responde Se tem alguma coisa Para osteoporose Alguém perguntando Sobre boleto Vou passar pra nossa querida Beijos e abraços Eu sei que acorda todos os dias Quando eu acordo Deus dá um sorriso e me diz Estou te dando a chance De tentar de novo Que bom Muito legal isso Rosa Maria do Irajá Super beijo também pra você No Facebook também Muita gente conectada A Rádio Rio de Janeiro Kaká Bom dia Tudo bom Leilete Paraty Também super beijo Amigos e irmãos Em Cristo Jesus Rodrigo José do Nascimento Bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Estamos juntos Estamos sim E muitos beijos e abraços Pra todo mundo 953A A Inês Motem Me perguntou Sobre essa casa Que eu falei lá em Botafogo A Casa Firjan O endereço Inês Olha só É Guilhermina Guinle 211 Ela foi construída No início do século XX É um exemplar Do estilo Art Nouveau E foi erguida Pela família Guinle Na verdade Eduardo Palacim Guinle Que foi patriarca Dessa família Guinle No Brasil E fundador de uma companhia A companhia Docas de Santos Então patrimônio histórico Do estado do município do Rio Tanto a residência principal Com umas casas geminadas Você pode passar por lá E agora a partir de sexta-feira Vai oferecer fóruns Cursos e mostras Esse local foi erguido No início do século XX É muito legal 954 Chegando daqui a pouquinho Plantão Rio Notícias com ele Cláudio Soares Eu volto depois Mulher Brasileira Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Rádio Rio de Janeiro No Rio 955 Receita do setor de máquinas e equipamentos Aumenta 13% no mês de junho O jurista Hélio Bicudo Fundador do Partido dos Trabalhadores E um dos signatários do pedido de impeachment De Dilma Rousseff Desencarnou nesta terça-feira Aos 96 anos Na cidade de São Paulo Ativista na área dos direitos humanos Ele ganhou notoriedade Ao combater o Esquadrão da Morte Organização paramilitar Dos anos de 1970 Sendo depois presidente da Fundação Interamericana De Defesa dos Direitos Humanos Bicudo foi deputado federal Por dois mandatos E vice-prefeito da capital paulista Na gestão de Marta Suplicy Ele deixa sete filhos Netos e bisnetos TSE conta com sistema de consulta Prestação de contas eleitorais E perfil dos candidatos Os eleitores que quiserem consultar As prestações de contas eleitorais E o perfil de todos os candidatos Que vão concorrer às eleições gerais Deste ano Poderão acessar o sistema Do Tribunal Superior Eleitoral Na internet Chamado Divulga Candicontas Por meio do sistema É possível saber o quantitativo E a situação jurídica De cada candidatura Além de dados biográficos Dos candidatos No Divulga Candicontas Terá informações Das prestações de contas parciais E finais de cada campanha Com a discriminação Dos gastos realizados E dos recursos financeiros Arrecadados Identificando os doadores E fornecedores Declarados pelos candidatos E partidos políticos Desta forma Qualquer cidadão Vai poder acompanhar A arrecadação E os gastos realizados Para acessar o sistema Não há necessidade De cadastro prévio Ou autenticação de usuário Informações técnicas adicionais Podem ser obtidas No ícone Acesso à informação Que fica no rodapé Da página do sistema Quem tiver interesse Em conhecer o sistema Deve acessar Divulga Candicontas .tse.jus.br Reportagem Cíntia Moreira E o Flamengo Tem problemas de última hora Para a partida contra o Grêmio Nesta quarta-feira Pela Copa do Brasil O técnico Maurício Barbieri Não poderá contar Com o zagueiro Tuller Que sentiu fortes dores No tornozelo Durante um treino Desta terça-feira E o treinador Também não vai contar Com o Rodolfo Que se recupera de lesão Desta maneira A Révera e Léo Duarte Devem formar a dupla De zaga Para o confronto Contra o tricolor gaúcho Juan fica como opção No banco de reservas Caternetas de poupança Com aniversário hoje 0,3715% E dólar no câmbio comercial R$ 13,7528 Para a compra E R$ 13,7548 Para a venda Rio e Niterói Com o céu parcialmente nublado E temperatura estável Umidade relativa no ar 83% E para amanhã A previsão é de um céu Parcialmente nublado Nesse momento Na ilha do governador 22 graus E a receita do setor De máquinas e equipamentos Atingiu R$ 7,120 milhões No mês de junho Esse resultado É 13,1% superior Ao registrado No mesmo mês Do ano passado No acumulado Do primeiro semestre O setor obteve R$ 35,7 bilhões 4,2% Acima Do obtido No mesmo período Do ano passado E os dados Foram divulgados Pela ABIMAC A Associação Brasileira Da indústria Da indústria de máquinas Plantão Rio Notícias Próxima edição 10h55 E você continua Ouvindo o programa Mulher Brasileira Na comunicação De Vânia Barbosa ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Olá amigos Da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Odair Zanella Da Zanatura E estou trazendo Depoimentos Sobre o bioósteo Se você Sofre com dores ósseas Ouça Olá Meu nome é Joana Moro na Praia Grande Na cidade de Oceano Quando eu ouvi falar Sobre o bioósteo Eu pensei na minha mãe Que sentia muitas dores E graças ao bioósteo Ela realmente Ela ficou praticamente Sem dores nenhum Também Indiquei para a minha irmã Graças a Deus Também Ela está fazendo O uso E já está sentindo Bem melhor Livre-se Você também De dores ósseas Ligue agora Para a Zanatura O telefone 3942 2252 Se você Está fora Da cidade Do Rio de Janeiro Lembre-se 0 operadora 21 3942 2252 Bioósteo É o fim Das dores ósseas Rádio Rio de Janeiro Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Gastronomia Tudo de bom Bom dia Valéria Cristina Tudo bom? Tudo bem E você Vânia? Agora eu vou ficar melhor Com essa receita Que você vai passar hoje Eu não sabia Que você fazia A pizza de sardinha Isso é maravilhoso Sim né Você se lembra Da nossa infância Ajudando a mãe né É verdade Qual é a receita então Passa aí pra gente Os ingredientes E como é que se faz Vamos lá Vamos começar Pelo ingrediente Da massa Ok Uma colher de sopa De fermento biológico Seco Ou um tablete De fermento fresco Ah Uma e meia xícara De água morna Uma colher de sopa De sal E uma colher de sopa De açúcar Sim Quatro colheres De sopa De azeite Ah Dois ovos batidos Duas xícaras De farinha de trigo Uhum E depois A cobertura Ah Duas latas de sardinha Uhum Meia cebola picada E refogada Sim Meia xícara De molho de tomate Com manjericão Cheiro verde Picado a gosto E azeitonas picadas Também a quantidade Que você queira Essa lata de sardinha Pode ser em óleo Comestível Do jeito que a pessoa quiser Pode ser Em óleo É muito bom Só Não usa o óleo A gente retira Descorrer um pouquinho Para ela ficar mais sequinha Tá bom E como é que se faz isso tudo Maravilhoso Bom A gente começa pela massa Muito simples Fala Dissolve o fermento Na água morna Com o sal E o açúcar Sim A gente espera 10 minutos Para fazer aquela esponja Da ação do fermento Sim A gente junta o azeite Os ovos batidos E misturamos Aos poucos A gente vai colocando A farinha De forma Já ir fazendo a massa Até que ela desgrude Das mãos Sim Desgrudou das mãos A gente cobre Essa tigela Com um pano úmido E deixamos descansar Por 45 minutos Uhum Enquanto está descansando A gente vai preparar A cobertura A gente esfarela A sardinha Com a ponta dos dedos Sim E faz o refogado Com os demais ingredientes Da cobertura Pré-aquecemos o forno Médio Por uns 15 minutos A gente unta E polvilha com farinha Uma forma retangular Ou uma forma funda De pizza E coloca a massa Na forma E leva ao forno Por uns 20 minutos Só para ela ficar firme E começar a pegar a cor 20 minutinhos Aí nós retiramos Do forno Espalhamos o molho E as sardinhas Espalhadas por cima E voltamos ao forno Por mais 20 a 25 minutos Ou meia hora Até que a massa Fique bem assadinha Por dentro E está pronta A nossa pizza de sardinha É fácil É rápido também Gostei É muito fácil Agora Valéria Além dessa receita Você tem outras Você tem algum site Que as pessoas Possam procurar Um site Um blog Sim Eu tenho um blog Que se chama Hábitosalimentarsaudável Arroba Blogspot Né .com Esse é o site Que normalmente Eu coloco Receitas Né Lá eu tenho Uma pegada Assim Bem da questão De ser saudável Né Até por conta Do nosso papel Como noticionista Né Realento Olha que legal Então tá Então muito bom Falar com você Hoje Gostei dessa pizza De sardinha Vou preparar Vou te falar Prepare sim Me fala Tá bom Beijo Valéria Cristina Nos deu a receita Hoje de Pizza de sardinha Hábitosalimentarsaudável .blogspot.com.br Ou 979596871 E qual é a sua receita 10 e 4 Lua cheia Sucesso pra você 5 a seco Mulher brasileira A gente muda inseguro Construindo muros no chão Aqui tentando no escuro Nossa direção Viver de esperança Cansa Eu sei A nossa crença Se abalou Mas Frases de ódio Não vão vingar Chega pra cá Pra falar de amor A gente tá no dia a dia Às vezes A alegria Não tá Vivendo sem ter companhia Ninguém vai chegar O mundo anda Reclamando demais A fé na vida Não firmou Mas As ondas do medo Não vão soar Fúria e amargura Não vão se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá Na lua tá cheia Vamos contar histórias A gente anda inseguro Construindo muros no chão Aqui tentando no escuro Aqui tentando no escuro Nossa direção Viver de esperança A nossa crença Cansa Eu sei A nossa crença Se abalou Mas Frases de ódio Não vão vingar Chega pra cá Pra falar de amor A gente tá no dia a dia Às vezes A alegria A alegria A alegria não tá Vivendo sem ter companhia Ninguém vai chegar O mundo anda reclamando demais A fé na vida não firmou Mas Ondas do medo Não vão soar Fúria e amargura Não vão se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá A lua tá cheia Vamos contar histórias Falar de coisa boa Vem cá Olhar para as estrelas Vamos criar memórias Elogiar pessoas Vem cá A lua tá cheia Vamos contar histórias Falar de coisa boa Vem cá Olhar para as estrelas Vamos criar memórias Elogiar pessoas Elogiar pessoas Que bom, né? Estou tão feliz Deise do Cartete Diz assim Vânia Barbosa Adora pizza de sardinha Sou Deise do Cartete Estou muito feliz Essa receita é maravilhosa Vou tentar, hein? Paula de Niterói Também mandando beijos e abraços Um abençoado e lindo dia Pra gente Vânia Barbosa Pra começar bem Mário Sérgio de Olaria Mandando beijos e abraços Também a todos os funcionários Da Rádio de Janeiro Que seu dia seja igual A vontade de Deus É o nosso grande motorista Também 9527 Mandando beijos e abraços Aqui Nossa, que legal Muito bom Saber mudar E 6060 Também essa pergunta Você vai mandar Pro e-mail Do marcos externo Fitoterapeuta Arroba gmail Ponto com 10 e 9 Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia E cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família Pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR A Casa das Artes De Cordovil Apresenta Depois do fim Peça teatral Inspirada nas obras De Allan Kardec E de Chico Javier A peça aborda os conflitos De um espírito Recém-desencarnado Que não se dá conta De sua nova condição Devido ao seu ceticismo Apresentações nos dias Três, quatro e cinco De agosto Sexta e sábado Às vinte horas E domingo Às dezenove horas No Teatro Armando Gonzaga Avenida General Oswaldo Cordeiro De Farias Quinhentos e onze Marechal Hermes Informações sobre ingressos E promoções Pelo telefone Nove meia quatro Cinco zero Meia quatro Dois cinco Nove meia quatro Cinco zero Meia quatro Dois cinco Não perca Peça teatral Depois do fim O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano Cento e cinquenta anos Nos dias doze, treze e quatorze De outubro Venha participar Do quinto Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Entre na onda da modernidade Mil e quatrocentos AM Para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Mulher Brasileira Direto da redação Estado do Rio de Janeiro Quer investir na reativação De antigas vias ferroviárias No interior Vamos saber mais detalhes Com a repórter Bruna Moura Bom dia Bruna Bom dia Vânia E ouvinte da Rádio Rio de Janeiro O governo do estado do Rio de Janeiro Tem um projeto turístico Que planeja reativar Corredores ferroviários Uma malha de setenta quilômetros Nas cidades de Miguel Pereira Petrópolis Valença Paraíba do Sul O intuito é valorizar mais uma atração O intuito é valorizar mais uma atração No interior Para que aconteça o recurso a ser usado Vem da multa aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres A Ferrovia Centro-Atlântica Sociedade Anônima Segundo o secretário estadual de transportes Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira Inúmeras discussões sobre a reativação foram feitas E o estado quer o retorno desse resgate histórico De um rio pioneiro em ferrovias pelo país Em relação da multa sobre a empresa do total O estado fluminense deve ficar com 20% Equivalente a 200 milhões de reais Vale enfatizar Vânia Que desde 2014 O governador Luiz Fernando Pesão Vem discutindo a liberação da verba Com o Ministério de Transportes Portos e Aviação Civil Para tirar a proposta do papel Bruna Moura para o Mulher Brasileira Gostei, é isso aí Essa iniciativa é muito boa Tem que investir nisso sim É para a população e os turistas, né Estrangeiros possam conhecer Tem muita história nessas ferrovias Muitas coisas desativadas assim Obrigada, Bruna Você volta ainda hoje? Isso aí, daqui a pouquinho Que beleza, então tá 10 e 13 Eu nunca fiz questão de estar aqui Piloto automático Super combo E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por perecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros Até parece que meus travesseiros Pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por perecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho Um dia eu acho Um jeito de aparecer E você notar Você notar Você não dá A menina, parabéns a Nádia do Couto Vale, muito boa a participação dela, lindas as suas colocações, quantos ensinamentos e sabedoria, sim, sem dúvida. Nádia do Couto Vale também é uma das, digamos assim, criadoras e fundadoras do Mulher Brasileira. Tem muita história essa menina. Pelo WhatsApp, Deise do Catete, também Adriana de Belfor Rocha, um grande abraço a todos. Maria Clarice de Petrópolis, mandando beijos e abraços também, dizendo o seguinte, bem-vindo a gosto, que venha colorido, regado de saúde, paz, amor, alegria e harmonia. Amém, isso mesmo, tudo bom. Bom dia, amiga querida, uma linda e maravilhosa caminhada para você, para você também. Maria Edith da Taquara, como é que foi a festa ontem, Maria Edith? Foi aniversário do Filho Ode e tal. A todos da emissora, super beijo, super abraço, bom dia. Sônia Joia do Caxambi também, entrevista sobre, eu vou saber, vamos saber. Prozopagnosia. É possível uma entrevista com algum especialista? Vamos saber sobre isso, tá bom? E o quiz de hoje, em que edição dos Jogos Olímpicos de verão o Brasil conseguiu a melhor colocação da história? Letra A, Rio de Janeiro. Letra B, Los Angeles. Letra C, Barcelona. Quero que você participe pelo 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984867633. Chegando gente também legal, é a nossa querida Zélia Pereira, de Olaria, mandando beijos e abraços, dizendo que sua filha Isolda faz aniversário hoje. Vans e Kombis e todo mundo, VLTs, todo mundo lá, comemorando este aniversário. Lembrando também que é uma informação com a rua mesmo, já pediram de novo. Lá de Botafogo, vai ser a rua Guilhermina Guindy 211, é a Casa Firjan, que abre as portas a partir de sexta-feira, reabre. Um local que é da família Guindy, erguido no início do século XX pela família Guindy. E a partir de sexta-feira, com muitos eventos para você, 10h19. MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA Programa Mulher Brasileira MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA Entrevista Vivemos numa sociedade onde a ditadura da beleza reina, impõe magreza, corpo sarado, pele e cabelos perfeitos. E são esses os padrões. E isso gera distúrbios psicológicos, transtornos alimentares e consumistas também. O consumismo é muito grave entre as mulheres. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a psicóloga Cláudia Mello. Bom dia, tudo bom? Bem-vindo à Mulher Brasileira. Bom dia, minha querida. Obrigada pelo convite. Ah, sem sombra de dúvida, esse assunto é muito pertinente. Na verdade, todos os dias somos cobradas, em especial as mulheres, dessa nova tendência, ou dessa tendência que já vem há algum tempo. A magreza, o corpo perfeito, o cabelo da moda, o tom do cabelo. E o que isso pode gerar? Essa indústria da beleza criando essas necessidades, principalmente agora com as últimas notícias, com os últimos acontecimentos. Sim, eu fico percebendo, quando a gente percebe essas questões que estão aí na mídia, muitos óbitos que vêm ocorrendo. E eu olho para essa situação e fico imaginando qual era a condição dessas mulheres, né? Qual era a estrutura dela, psíquica, como é que ela se enxergava como pessoa, como mulher, ou se para ela o bumbum, né? Vamos dizer assim. O abdômen definido era mais importante do que tudo aquilo que de verdade ela tem, e daquilo que ela é, né? É verdade, é verdade. E você vê que, pelo que aconteceu, por essas notícias, pessoas bonitas, com aparência bonita. Na verdade, no primeiro olhar, você não vê nenhuma necessidade de uma intervenção a esse ponto. E até que ponto, então, essa estética vai coincidindo com os hábitos de vida saudáveis? A gente vai reforçar isso agora até por conta do que está acontecendo. A estética, né? Quando a gente pensa numa estética reparadora, né? Que existe realmente uma necessidade, né? Existe ali uma avaliação de um profissional sério que tenha uma ética, que consiga olhar de uma maneira genuína para cada um caso. Ok, né? A gente está falando de uma estética reparadora. Sim. Alguém que tenha um seio muito grande, que aquilo vai afetar a sua coluna, vai afetar a sua postura. Uma pessoa que teve uma gestação que, por conta dessa gestação, os músculos precisam ser refeitos. Então, assim, a gente está falando de coisas básicas, né? Mas quando a gente consegue olhar para essa situação e percebe que essa mulher não tem nada aparente que precisa de uma intervenção cirúrgica, você tem que olhar para essa mulher de outra forma. O que ela construiu durante esse processo da vida dela? O que foi reforçado para ela em relação à sua identidade, à sua personalidade? E quando você vê uma pessoa que vai sendo conduzida por tudo aquilo que a mídia coloca, por tudo aquilo que o Facebook posta, em relação a padrões, você entende uma fragilidade nessa identidade, nessa personalidade. E a gente entende que essa identidade, personalidade, ela é desenvolvida na infância. Então, é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Então, essa pessoa, ela cresceu, mas ela cresceu ainda muito infantilizada, precisando de muitas aprovações, precisando de um olhar mais atento, precisando de ser muito amada, muito admirada. Então, essa pessoa precisa de um olhar mais conectado, aquilo que, de verdade, ela não percebeu ainda. E isso, um profissional consegue fazer esse caminho junto com ela. Você acredita que as famílias também podem influenciar esses hábitos das mulheres? Quer dizer, já vem desde menina, quando você é cobrada como menina por estar bonita, estar bem arrumadinha, estar bem apresentável, a gosto de outras pessoas? Isso é possível? Sim, eu tenho muitos casos em consultórios, né? Que eu vejo, somente as mulheres, né? Quando elas relatam a insatisfação com o seu corpo, com o seu peso. E aí, no início, é só aquela fala, solta. E quando a gente inicia o processo da terapia, quando a gente vai se aprofundando nessa história, você percebe que todas as vezes que essa menina comia mais um pouquinho, ela era, de alguma maneira, castigada, exposta, né? Era envergonhada na frente dos outros. Quando ela estava um pouquinho mais magrinha, ela também, a família exibia, mostrava, dizia que ela estava bonita, estava magrinha, estava legal. Então, existia um reforço positivo e um reforço negativo nessa infância. Sim. Então, acaba criando uma estrutura, uma rigidez de pensamento que o magro é o belo, o magro é o saudável. E a qualquer preço. É verdade. A qualquer preço. Quais são os distúrbios apresentados nessa obsessão pelo corpo que você encontra no seu consultório? A anorexia, né? A anorexia, assim, ela, quando ela chega no consultório, já teve várias intervenções médicas, né? A pessoa já passou mal, já passou emergência, já está tomando algumas medicações para ajudar no peso, nas vitaminas. Então, ela vai já para o consultório porque já não tem outro lugar, porque ela já foi direcionada para a terapia. A compulsão também é uma delas, né? A anorexia, bulimia, compulsão, porque a pessoa fica naquele desespero que ela não pode comer. Ela fica horas sem comer. E quando vai comer, é um desespero. Então, ela come muito. E aí, reforça também a bulimia, porque ela vai provocar o vômito. Ela vai criar, vai tomar medicações para ela conseguir, de alguma maneira, colocar para fora aquilo que ela acha que é excesso. Então, são distúrbios que, se não tiver uma intervenção do profissional, do psicólogo, às vezes até de psiquiatra, para poder conseguir conter esse paciente, ele pode vir a óbito, sim. Agora, Cláudia Mello, você acredita também que esses padrões de beleza impostos pela sociedade, pelas mídias sociais, também afetam o psicológico masculino? Sim, afetam. Porque, na verdade, eles também buscam esse padrão. Fica tão claro para eles aquilo que é belo, aquilo que exibe, aquilo que é mostrado, aquilo que é curtido, vamos dizer assim, né? A mulher gosta uma foto de biquíni e tem muitas curtidas. E aí, ele vai olhando para aquilo e na cabeça dele, aquilo ali é o padrão, aquilo ali é belo, aquilo ali é aceito. É bacana ter uma mulher com essa estrutura do lado dele. Isso também traz, de certa forma, status. Então, é uma construção bem complexa, porque, às vezes, ele não entende por que escolheu aquele padrão. É porque está sendo tão colocado ali, tão forçado, né? Que ele acaba acreditando que aquilo ali é o normal, é o correto, é o belo, é o perfeito, né? Todo mundo busca essa perfeição no outro e se prove. Então, fica nesse jogo, né? Se eu não sou perfeito, eu busco aquilo que é perfeito. Se eu não tenho, eu busco aquilo que eu não tenho. E vive nessa bola, né? Nesse ciclo que não tem fim. É verdade. E que tratamentos podem ser feitos para essas pessoas, tanto homens quanto mulheres? E como é que eles podem perceber? Porque, às vezes, a pessoa não percebe também que está nessa condição. Sim. Geralmente, eles estão realmente muito rígidos dentro dos seus padrões. Então, a família, né? Os amigos começam a perceber pela forma da conversa. Tudo gira em torno de cirurgia plástica, de dieta, de alimentação saudável, de academia. Tudo aquilo... Remédios milagrosos, né? Oi? Remédios milagrosos, né? Que aparecem também. Remédios milagrosos. Tem muita coisa. Tudo aquilo gira em volta dessa pessoa. E aí, a gente começa a perceber que essa pessoa começa a abrir mão de estar com a família. Começa a abrir mão de sair com os amigos. Passa muito tempo dentro de uma academia. Se submete a clínicas de estética que não tem nenhum regulamento que vá trazer para ela uma segurança. A pessoa começa a perder o freio para encontrar esse lugar. Então, alguém de fora, com um olhar mais saudável, precisa de alguma maneira intervir ou sinalizar para ela ou para ele, né? Olha, eu vejo você dessa forma. Eu li um artigo que fala sobre isso. Eu li no livro. Eu ouvi uma entrevista. De alguma maneira, mostrar para ela que ela está passando daquele limite. Ninguém está dizendo que não há essa dificuldade. A gente está falando da falta de limite. Daquilo que é extremo, daquilo que é em excesso. Tudo que é em excesso vai trazer algum transtorno em algum momento. A família, os amigos precisam de alguma maneira orientar, sinalizar, pontuar. Sem ter vergonha, sem ter medo. E aí, porque na verdade... Sem olhar de crítica, né? ...você é sua responsabilidade, né? Sem olhar de crítica, porque também as pessoas que se submeteram a isso, algumas vieram a óbito, outras não. Mas também tem a crítica depois. Por que você foi fazer isso? E piora muito mais ainda que vem a culpa, né? É, então, ao invés de culpar e expor essa pessoa a um constrangimento, é falar, poxa, por que você não busca um profissional? É, para você entender o que acontece com você, por que você busca esse padrão de beleza ou de algo perfeito. Fazer ela entender que é algo muito mais interno do que externo. Exatamente. É uma insatisfação interna. E que nada, nem um misturir da vida, vai se corrigir. É verdade. É, mas ela entrando em contato com ela mesma, ela vai conseguir criar caminhos... É o autocarcimento. ...para sair dessa condição e conseguir perceber aquilo que ela tem de melhor. Verdade. Olha, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa, mas, Cláudia Mello, eu quero que você deixe um contato, um site, um telefone, porque muita gente está querendo falar com você. Tá bom. Meu telefone é 987-06-09-59. 59. 987-06-09-59. Tem algum site também? Alguma página que você tenha? É, tem meu Facebook, Cláudia Mello. Você tem lindos, Cláudia Mello, mas o pessoal vai me achar ali. É com L ou com dois? É com L ou com dois? É um L só. Ih, tem muita gente. Vou passar seu telefone, tá bom? Pode passar. Obrigada. Obrigada, Cláudia Mello. Quero que você volte mais vezes a mulher brasileira, tá bom? Ah, eu volto sim. Obrigada pelo convite e bom dia para vocês. Bom dia para você também. É isso, gente, 987-06-09-59. Cláudia Mello, psicóloga. Você pode bater um papo com ela. 10h31. Pela sua rádio Rio de Janeiro, mulher brasileira. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM, a emissora da fraternidade. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Receber o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse em sejanacional.inep.gov.br Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Aroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17h, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é 60 reais a inteira, a meia é 30 reais. E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 25 reais. Informações pelo telefone 3088 6519 Produção ou 3463 4945 Areninha. No próximo dia, 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, estreia o programa Saúde em Ação. Um programa patrocinado pelo grupo Semeru Saúde. A apresentação será de Ronaldo Pinheiro. Saúde em Ação abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes. E eles também terão estudo da doutrina espírita e músicas. Não perca! 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, programa Saúde em Ação. Programa Conversando com Prema Devi. Um mergulho profundo no autoconhecimento, valores humanos, arte, espiritualidade e na cultura da ação amorosa. Aos sábados, de 10 às 10h55, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Com muita alegria, no ar, dia 4 de agosto, ao vivo, com todos vocês. Realização, Circuito da Palavra. Até lá! Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Rio Esportivo. E a voz do homem brasileiro, Adriano Dias. Gostou, né? Gostei, gostei sim. No tênis tem brasileira fazendo bonito na Alemanha? Me conte isso. Exatamente. Antes de tudo, bom dia para você, Bom dia. Bom dia para quem acompanha Mulher Brasileira. Fiquei tão emocionado com o senhor em Brasileiro. Uma ótima quarta-feira para quem está assistindo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar falando de tênis. Vamos. Pela primeira rodada da chave principal do ITF, que acontece lá em Boltsalgal, na Alemanha, Carolina Meligeni enfrentou a Gabriela Patucova da República Tcheca. Com o domínio de todo o jogo, a brasileira conseguiu a vitória por 2x7x0 e se classificou para as oitavas de final da competição. A brasileira não deu chances para a tenista tcheca e conseguiu fechar o confronto com o duplo 6x1, se garantindo na rodada de oitavas de final da competição. Para quem viu alguma semelhança no sobrenome, Vânia, ela é sobrinha do Fernando Meligeni, que foi campeão do Pan de Santo Domingo em 2003 no tênis. Então, fazendo aí a escola, a Carolina Meligeni já é da família. Já é da família, eu ia perguntar. E no basquete, alguma novidade dos meninos? Pois é, a seleção brasileira ontem, Vânia, venceu o Uruguai num jogo bem apertado, por sinal, em 90 a 87 no campeonato sul-americano sub-21 de basquete. O ponto decisivo veio das mãos de Caio com uma bola de 3 no estouro do conômetro, para se ter uma ideia do nível do que foi o jogo. Dono do jogo, o Didi acertou chutes de onde tentou e converteu mais de 15 pontos em tiros de longa distância, o que colocou o Brasil em grande vantagem no final do quarto. Os meninos voltam à quadra nesta quarta-feira às 9 da noite pelo horário de Brasília para encarar a seleção da Argentina. No badminton tem novidade? Exatamente, aos 21 anos, Vânia, Igor Coelho já pode dizer que tem o melhor resultado da história do Brasil em Mundiais de Badminton. Nesta madrugada, o número 39 do mundo arrancou uma virada incrível diante do idiano Kumap Noi, o décimo primeiro da cabeça de chave em Nanquim e o ex-top 10 do mundo com parciais de 8-21, 21-16, 21-15. Com a vitória na segunda da rodada da chave de simples, o carioca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as oitavas de final de um Mundial na categoria. Atual bicampeão pan-americano, Igor tem mais uma pedeira pela frente. Atleta de Itauã, Chongqing Chongqing já foi o primeiro quarto do mundo, vai ser o próximo atleta do brasileiro. E no atletismo, gostei desse nome, hein? Sim, só pede para repetir. Não, não vou pedir não. Podemos ter mudanças na qualificação dos Jogos Olímpicos? Isso, há dois anos do início das provas de atletismo, a Federação Internacional divulgou os critérios de classificação para os Jogos de Tóquio. Os atletas já podem se classificar de dois modos, através do ranking da federação ou por índices técnicos que serão divulgados ainda neste ano. Para participar, os competidores precisam atender a um dos critérios no dia 29 de junho de 2020. O atletismo terá 1.900 competidores ao todo, tendo a limitação de três representantes por país em cada prova. Então, fica essa expectativa. O Brasil, se estivermos classificados para os Jogos Olímpicos, podemos ter apenas três atletas no atletismo. Ok, então, fechamos por aqui? Fiquemos, fiquemos, podemos dizer assim. Ah, meu Deus. Daqui a pouquinho, então, no Grande Jornal e Notícias, mais Adriano Dias. Exatamente, junto com o Mirosmar, junto com você também, ao lado do Claudio Soares, falando sobre a rodada do futebol carioca, tanto na Copa do Brasil, também na Copa Sul-Americana. Ok, valeu. Obrigada, Adriano. Nada, até lá. 10h39. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br Mulher Brasileira Utilidade Pública Com Lohane Alvim. Lohane, o que temos de utilidade pública para hoje? Containers vão ampliar o serviço de castração de cães e gatos da Subsecretaria de Bem-Estar. As novas unidades móveis vão percorrer a cidade para atender as regiões de maior número de animais, incluindo os abandonados. Os primeiros bairros contemplados são Andaraí, Rocinha, Vila Kennedy e Campo Grande. Além dos contêineres, serão instalados novos postos fixos na Ilha do Governador, Flamengo e Vaz Lobo. Tá aí, uma boa notícia. Ótima notícia. Mais alguma? Sim, o governo do estado informa os canais de comunicação para realizar denúncias de diversos crimes. O cidadão pode recorrer ao Disque Preconceito no telefone 2334-5500. Disque Mulher pelo número 2332-8249 e o Disque Idoso pela Central de Atendimento 2334-9551. As centrais informadas funcionam nos horários das 10 da manhã até as 8 da noite. Mais alguma informação? Sim, o Ministério da Educação já divulgou a lista de pré-selecionados do FIES. Os candidatos podem consultar a listagem através do site fies.mec.gov.br. serão ofertadas nesta edição 155 mil vagas de financiamento. Isso é bom, e mais? Para finalizar, professores da rede pública e servidores públicos federais podem se candidatar para aplicar as provas do Enem. As inscrições são feitas através do site certificadores.inep.gov.br e vão até o dia 20 de agosto. O trabalho é remunerado no valor de R$ 318 por dia de atuação. Ok, muito bom, hein? Obrigada, Lohane. Mulher Brasileira Vida Animal E vamos falar com a doutora Joyce Magalhães. Bom dia, muito bom ter aqui no Mulher Brasileira, tudo bem? Bom dia, a gente que agradece o convite. Pois é, então, as pessoas têm que prestar muita atenção quando vão viajar com seus pets, tanto gato quanto cachorro. Quais são as vacinas que eles devem tomar antes de qualquer viagem para outro estado ou para o exterior? Na verdade, por ler, a única vacina de vida é a antirrápica. Sim. Mas, como médica veterinária, eu aconselharia realmente a gente manter a carteirinha dos pets em dia, porque a gente tem doenças como virose, sinomose, pavovirose, que são altamente contagiosos e que podem levar o animal a óbito muito rápido. A gente tem doenças como tóxido caní, que é a gripe canina, que também pode ser transmitida como a nossa gripe humana. A gente tem a viagem, que é uma zoonose, e a gente tem o calazar, que além de ser uma zoonose, também pode levar o animal a óbito. Então, o ideal realmente é que a gente mantenha essas vacinas em vivo, porque a gente também nunca sabe para onde a gente está indo, quais são as doenças que eu vou encontrar lá, quais são os desafios que o meu pet vai enfrentar. Então, e essas vacinas têm que ser dadas de quanto em quanto tempo? Quais são os principais? Então, são essas doenças e de quanto em quanto tempo? A antirrábica é anual? E as outras? A antirrábica é anual, a virose, são três doses iniciais com intervalos de 21 dias a 30 dias, e depois passa a ser reposto anual. a troca dos caminhos e as viagens também, são duas doses iniciais com intervalos de 21 a 30 dias, depois elas passam a ser reposto anual. Sim. E as causadas, é necessário que o animal passe por uma consulta com o médico veterinário, faça os exames, geralmente a gente pega três tipos de exames diferentes, e quando o animal dá negativo nos três, aí sim a gente faz a vacina. Ah, perfeito. E não por essa forma, a gente vai discutir uma outra terapêutica. Como é que é feito esse procedimento de vacinação obrigatória, então? Quantos dias antes da viagem? Como é que é organizado isso? Bom, no Brasil é mais simples, né? Porque eu preciso que o animal seja imunizado contra a rádio 30 dias antes, mas quando ele sai fora do país, a burocracia já é um pouco mais intensa e cansativa. Não que seja difícil, mas o protocolo aqui vai demorar de quatro, cinco, até seis meses para você poder organizar toda a documentação que alguns países exigem. Olha, bom saber. Por exemplo, alguns países exigem que a gente apresente a torologia contra a rádio. Sim. A gente não tem no Brasil laboratórios de hoje cadastrados para fazer esse exame, ele tem que ser mandado para fora. Né? Em 2017 foi sancionada uma lei e não tem mais laboratório aqui no Brasil, então a gente tem que mandar para fora. E isso demanda tempo, às vezes dois, três meses. Então o ideal é que a pessoa se programe, ela veja qual é o país que ela vai, quais são as exigências e só depois da gente começar a atender esse animal, coletar material, ver quanto tempo demora para resultado, ver quanto tempo antes tem que imunizar esse animal, é que ela compra a passagem com a data certa para não ter nenhum contra-tempo. Então muitas vezes a gente tem que considerar também, se a gente vai a uma viagem a passeio ou a negócio, talvez o melhor seja você deixar o seu animalzinho num hotel, né? Que vai exigir todas as vacinas, mas acaba sendo menos burocrático e menos expressante para o animal. Já quando a gente vai de mudança, aí não tem jeito, porque o animal é parte da família e toda programação que a gente faz para a família, ele está incluído. Existe algum local onde as pessoas possam saber qual é a vacina obrigatória para o país em que a pessoa vai, por exemplo? Existe essa informação? Que cada país deve ter uma. No consulado, Ah, sim, perfeito. Mas a antirrábica com certeza em todos os países ela é exigida. Se tem alguma outra vacina elas devem se informar no consulado, porque elas têm que informar o que é necessário, quais são os documentos necessários para a entrada desse animal. Esse animal precisa ser microchipado, esse tipo precisa ser um tipo que atenda as normas do IVE para poder ser livre fora do país. Então, tem uma série de burocratias que a pessoa tem que estar por dentro para poder providenciar tudo que o animal precisa para não ter nenhum intercorrido. Perfeito, perfeito. Então, são essas as dicas, se planejar muito antes, né? No mínimo para fora do país então, os seis meses. Para a gente às vezes atrasar alguma coisa, a gente esbarra numa burocracia que é um pouco mais chatinha da gente resolver. Então, para não ter nenhuma intercorrência e a gente acabar gastando mais do que deveria, remarcando o passado ou tendo que deixar o animal para ir depois, então, o melhor é que a gente sempre faça o planejamento. Tenha uma pasta do seu animalzinho, faça o checklist do que é necessário, coloque todos os documentos nessa pasta para não ficar perdido na hora de embarcar o animal, onde é que está, qual documento, né? Então, isso é muito importante. A Ieda Ferreira daqui de Botafogo pergunta se essas vacinas que são encontradas em lojas têm a mesma eficiência que as vacinas que são ministradas por veterinários e que ficam geladas, sabe dizer assim? Não, não tem. Não tem. As vacinas que são utilizadas e que podem ser aplicadas exclusivamente para os veterinários, elas têm um controle de qualidade muito maior. Ah, sim. E por isso o custo delas acaba sendo maior. E quando é o médico veterinário que aplica, ele não faz uma simples aplicação de vacina, ele examina todo o seu animal para ver se o seu animal está apto a receber aquela vacina. Ah, perfeito. Então, por isso esse tipo de vacina, a reforça imunológica é muito melhor e a saúde do seu animal não corre nenhum risco, né? Porque o veterinário ele está fazendo toda a avaliação do seu animal para saber se ele pode ser vacinado naquele momento ou não. Ok. E vai conversar com você todas as vacinas que ele precisa porque às vezes os protocolos eles são personalizados de acordo com cada região do seu animal vivo se ele está em trânsito ou não. Está certo? Ok. Doutora Joyce Magalhães tem algum telefone que a senhora possa deixar? Por favor. Para que as pessoas possam entrar em contato. Está falando de Terezinha no Piauí, né? Os nossos telefones de contato são 8 meses é o BBB 6237-393 e o 98803-0596 e também é o WhatsApp. E para quem ficou ainda com alguma dúvida a gente fica disponível pelas redes sociais o Instagram Bichos e Ninhos P.I. de Piauí e o Facebook Bichos e Ninhos Terezinha. Ok. Então tá. Obrigada então super beijo bom trabalho e vamos falar mais vezes sobre esse assunto e outros. Doutora Joyce Magalhães 86 9883 1393 e você liga para a produção e ela passa esse telefone para você. 10h49. Mulher Brasileira Agenda Cultural Com Bruna Moura Olá Vânia Olá, que temos aí de eventos para hoje? Hoje acontece a exposição Três Vezes Rio A mostra engloba três séries de fotografias de Aristides Correia Dutra A entrada é gratuita O endereço é Rua 1º de Março sem número no centro Para mais informações acesse a página facebook.com barra correia dutra ponto fotografia Vai ser bom hein Sim Mais alguma? Tem Na quinta-feira a cantora Daíra se apresenta na Casa Julieta de Serpa Ela chega com o show Amar e Mudar as Coisas que mergulha na obra do cantor Belchior O endereço é Praia do Flamengo número 340 O telefone para informações é 2551 1278 Essa casa é bonita hein Mais alguma nota? Fica a dica Já na próxima sexta-feira Vani acontece o evento Ritmo no Rivalzinho O projeto passa por diversos gêneros musicais de todos os continentes A entrada é gratuita Já o endereço é na rua Álvaro Alvim número 33 no centro Para saber mais informações é só ligar 2240 4469 Mais alguma outra informação? Para terminar também na sexta-feira acontece a comédia corta no Teatro Bangu Shopping O espetáculo conta a história de uma mulher suburbana e seus conflitos com seu patrão Os ingressos custam parte de 20 reais O endereço fica na rua Fonseca número 240 em Bangu Zona Oeste do Rio Mais informações é só ligar 2143 6012 Ok Obrigada então E eu fico aqui com a agenda cultural Ok Obrigada 10 e 51 Dessa sua música Léa Maia Leite de Vento Ribeiro pediu Ângela Maria Agnaldo Timóteo Mamãe Ela é a dona de tudo Ela é rainha do lar Ela vale mais para mim Que o céu Que a terra Que o mar Ela é a palavra É a palavra mais linda Que um dia O poeta escreveu Ela é o tesouro Que o pobre Das mãos do Senhor Recebeu Mamãe 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 Tu és a razão Dos meus dias Tu és feita De amor De esperança Ai, ai, ai Mamãe Eu cresci O caminho Perdi Volto a ti Me sinto Criança Mamãe 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 Eu te lembro Chinelo da mão O avental Todo sujo De ovo Se eu pudesse Eu queria Outra vez Mamãe Começar Tudo, tudo De novo Ela é a dona De tudo Ela é a rainha Do lar Ela vale Mais para mim Que o céu E a terra Que o mar Ela é a palavra Mais linda Que um dia O poeta Escreveu Ela é o tesouro Que o pobre Das mãos Do Senhor Recebeu E desde as nove Da manhã Está acontecendo Aqui no centro Da cidade O evento Rampo Up Tour De empreendedorismo O objetivo É explicar As melhores práticas Para fazer um negócio De sucesso Tem dicas De como chegar Até os clientes Os canais De comunicação Mais certeiros E as ferramentas Ideais Para alavancar As vendas Para quem quer saber Mais sobre o Rampo Up Tour Basta acessar o site Vai lá www.simpla.com.br O endereço O endereço Do evento Está sendo agora Avenida Marechal Câmara 300 no centro do Rio São 10h54 André Bessa Super beijo Para você Tudo de bom Para todos vocês Que ligaram Aqui para a Rádio Janeiro Tanto pelo WhatsApp Quanto pelo telefone fixo Super beijo Super abraço Daqui a pouquinho Chegando o plantão Rio Notícias Com ele Claudio Soares E logo mais As copas da tarde Também tem um programa legal Saúde em ação Ronaldo Pinheiro Não perca Uma grande estreia 10h54 Obrigada Clévia Obrigada Caio Obrigada Cíntia Leila Claudio Ferreira Coisa linda Obrigada Super beijo também Você aqui na nossa audiência E amanhã eu volto Nesse mesmo horário Beijo Adriana Todo mundo mandando beijo Para você Melhora Beijão E não perca O Rio Internacional Com Cláudio Ferreira Daqui a pouquinho A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mulher Brasileira Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte